Coisa que não a renego Nem tão pouco desapega Ter gostado de você Gostar desenchavido Encruado, recolhido De ninguém se aperceber Matutando voo na estrada Nos meus olhos a passarada Faz um ninho pra você Jure-te me espreita triste E a jandaia não resiste Chora junto por você Nos teus olhos faz clarão Que é um verde, um azul Que é sangue e furta a cor Que me dá desassossego Que me suga nem morcego Mangando, que é beija-flor Não me encrespe a vida assim Já não basta o que de mim Essa vida caçoou Não me faz essa graçola De me abrir essa gaiola Pra depois não me prender Canta firme juriti Vê se entoura uma canção Sabia, me roça aqui Vende junto ao coração Pousa aqui Meu colibri Vê se tu tem pena de eu Quero ser Quero ser teu bacuri Quero ser de vós me ser Quero ser Quero ser teu bacuri Quero ser teu bacuri Quero ser teu bacuri Me despreza Me despreza Mas me arrasto Por vanser Me despreza Mas me arrasto Me despreza